Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Um animal que ronda no véu do luar Eu saio dos teus olhos, eu rolo pelo chão Feito um amor que queima magia negra Sedução Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e outra mulher Trocando sonhos Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A música nas sombras O ritmo no ar Um animal que ronda Como uma onda No véu do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder 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 Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Love, Gato, Laios 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 May you love me again Undo this hurt that you caused When you walked out the door And walked out all my life Uncry these tears I cried so many nights Unbreak my heart Sweet darling Come back and say You love me Unbreak my heart Oh baby Without you I just can't go on Say that you love me 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 Unbreak my heart Love got to lie Uma tigresa de unhas negras Íris cor de mel Uma mulher Uma beleza Que me aconteceu Esfregando a pele de ouro O mal do seu corpo contra o meu Me falou Que o mal é bom E o bem cruel E o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa tremem Ao vento ateu Ela me conta Sem certeza Sem certeza tudo o que viveu Sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em mil Novecentos e E hoje dança no frenetic dancing days Ela me conta Que era atriz Que era atriz e trabalhou no ré Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Ela vai ser O que quis Inventando um lugar Onde a gente E a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa Possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras De menina Aquela disse não E eu corri Pro violão no lamento E amanhã nasceu azul Como é bom Poder tocar Um instrumento Yes E agora com vocês A mais ardente felina Do Brasil Johnny Fucking Hugo No matter how hard I try You keep pushing me aside And I can't break through There's no talking to you It's so sad that you're leaving It takes time to believe it But after all that's been said and done You're gonna be the lonely one No Do you believe in life after love? I can feel something inside my sound I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me sound I really don't think you're strong enough, no What am I supposed to do? Sit around and wait for you Well I can't do that And there's no turning back I need time to move on I need a love to feel strong Cause I've got time to think it through Cause I've got time to think it through And maybe I'm too good for you, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me sound I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? After love After love After love I can feel something inside me sound I really don't think you're strong enough, no Well I know that I'll get through this Cause I know that I am strong I don't need you anymore 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 Do you believe in life after love? I can feel something inside me sound I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? I can feel something inside me sound I really don't think you're strong enough, no Do you believe in life after love? 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 Me disse pra ser feliz e passa bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me quiser ver Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quando você me deixou o meu bem Me disse pra ser feliz e passa bem Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedeci Quando você me deixou o meu bem Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver Tão feliz Quando você me deixou o meu bem Baby's kneeses Mommy pleases Daddy breezes in So good on paper So romantic But so bewildering I know nothing stays the same But if you're willing to pay the game It's coming around again So don't mind if I fall apart There's more room in a broken heart Broken heart Pay the grosser Ela é maravilhosa Fix the toaster Gente, eu amo essa mulher Kiss the hose goodbye Que eu acabei de ver a foto dela Que tem que ver Then you break a window Burn the souffle Scream a lalabai I know nothing stays the same But if you're willing to pay the game It's coming around again So don't mind if I fall apart So don't mind if I fall apart There's more room in a broken heart I believe in love I believe in love What else can I do I'm so in love with you I know nothing stays the same But if you're willing to pay the game If I should stay I would only be In your way So I'll go But I'll know I will think of you In each step of the way And I will always love you Will always love you Be the sweet memories That is all I'm taking With me So goodbye Please don't cry We both know We both know I'm not what you You need And I Will always love you I hope life Treats you kind I hope you have all you've dreamed of And I'm wishing you joy And happiness But above all of this I wish you love I wish you love And I Will always love you Will always love you Will always love you Will always love you I will always love you Love God Life E com vocês O inenarrável DJ Jojo Lone Star Turn around Every now and then again I get a little bit lonely And you're never coming round Turn around Every now and then I get a little bit tired And you're listening to the sound of my tears Every now and then I get a little bit nervous At the best of all the years having by Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your eyes Night and then Every now and then I get a little bit terrified Every now and then I fall apart Every now and then I fall apart Every now and then I fall apart Every now and then I get a little bit restless And I know I've got to get out and cry Every now and then I get a little bit terrified And then I see the look in your eyes Burning Every now and then I fall apart Every now and then I fall apart And I need you now tonight And I need you more than ever And if you only hold me tight We'll be holding on forever And we'll only be making it right Cause we'll never be wrong Together we can take it to the end of the line Your love is like a shadow on me all the time I don't know what to do, I'm always in the dark I'm living on a corner, can we remember? Oh, I really need you tonight Forever's gonna start tonight Forever's gonna start you Once upon a time I was falling in love Now I'm only falling apart There's nothing I can do Total eclipse of the heart Total eclipse of the heart Total eclipse of the heart É isso, gente Cuando olhaste bem Nos olhos meus E o teu olhar era de adeus Juro que não acreditei Eu te estranhei e me debrucei Sobre o teu corpo e duvidei E me arrastei e te arranhei E me agarrei nos teus cabelos Nos teus pelos Teu pijama nos teus pés Ao pé da cama Sem carinho Sem coberta Num tapete atrás da porta Reclamei baixinho Dei pra maldizer O nosso lar Pra sujar teu nome Te humilhar E me vingar a qualquer preço Te adorando pelo avesso Só pra provar Que ainda sou tua Até provar Que ainda sou tua Até provar Que ainda sou tua Tottenho Que ainda sou tua Que ainda sou tua Que ainda sou tua Música City lights In business nights When you require streetcar design For higher heights No place for beginners or sensitive hearts When sentiment is left to chance No place to be ending but somewhere to stop No need to ask is this smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Coast to coast They lead to Chicago Western way I'm clasping north and south To give high your love for sales UL weather Yeah, it's really cool Now we're going with hoje Música Melno, your memory isn't changing to though His eyes are like angels but his heart is cold No need to ask Cause it's smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Coast to coast Then I lead to Chicago Where's today? Across the North Flames And I feel like I'm going to be Smooth operator 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 Uma salva de palmas, por favor, gente Pelo amor de Deus, né? Doom operator Mediator With a canada Flames With a canada Flames Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto